Cara, o que? O que que eu li? Duque? Duque é você? Então eu consegui mesmo vir até aqui e pensar que eu quase morri. O que aconteceu, cara? O que que tá rolando, Duque? Eu preciso de ajuda. Eu preciso revelar pra você toda a verdade sobre o caos. Pera, o quê? Como assim o caos? Duque, o que tá rolando, Duque? Acho que no momento atual você já notou que o Luiz é o problema. O gerente do banco. Eu tenho as minhas suspeitas, né? Porque depois que eu comprei o cofre dele, todo mundo entrou no Hardcore. Eu acredito que até você tá no Hardcore. Tá, então quer dizer que tudo é culpa do Luiz, mas eu tenho que me preocupar com outra coisa. Aparentemente, eu preciso proteger a Utopia. Utopia corre perigo mais uma vez. Como se já não fosse suficiente todas essas vezes que você está correndo perigo, ela mais uma vez precisa da minha ajuda. Ah, ok? Tá, isso é bom. Pelo menos isso é bom. Não, isso não é bom. Isso não é bom. Isso não é bom na realidade. Existe um mundo que foi um pouco que destruiu essa nave, mas existe um mundo que foi os aliens que sumiram e vão voltar com uma nave maior ainda, como Duque falou. Não, não. Tá, eu já sei, pera. Eu vou seguir o meu plano e eu vou reforçar toda a Utopia com uma cúpula de vidro gigantesca. Mas não vai ser um vidro qualquer. Vai ser um vidro indestrutível. Tá, pelo menos isso não parece ser tão difícil de fazer. O único problema é que pra fazer isso vou precisar sair da estufa. Tá, calma, calma, calma. Qualquer momento o Delete vai trazer o povo dele pra cá. Todos os cientistas. Então existe um mundo que eu ainda consigo fazer isso sem a ajuda do Delete. Cadê o meu avião? Que aconteceu com o meu avião? Mano, porque tá dando tudo errado nesse momento que eu mais preciso. Tá, pensa, pensa. Eu não tenho avião e eu não tenho nada que me faça voar. E se eu ficar quebrando a muralha vai ser um problema. Porque toda vez que eu quebro a muralha ela fica mais fraca. E ela ficando mais fraca dá espaço pra outras pessoas ou outras coisas poderem invadir a Utopia. Os ítens que eu podia fazer voar que vendia na loja do criativo a muralha atampou eles. Então o que me resta pra poder sair de Utopia? Espera, eu já sei. Eu já sei. Primeiro de tudo deixa eu pegar um pouco de comida. Tá, e aqui na barraca do Deletinho deve ter a resposta pro que eu quero. Isso. É isso. É isso que eu precisava. O Delete tem um teleportador e o teleportador dele está marcado como público. Significa que eu posso utilizar. Tá, aparentemente eu não sei como faz pra usar esse teleportador do Delete. Eu já tentei apertar de tudo e nada funciona. Deve ter alguma maneira de sair da cidade que eu não saiba. Espera, tem uma maneira. Eu pego a garrafa na nuvem, a boia de flamingo e com elas eu vou conseguir sair. Eu não tinha mais minha boia de flamingo porque eu acabei tendo que doar ela para o Knight. Por causa que ele estava correndo perigo e eu queria que ele ficasse bem. Mas agora eu consigo. Ó, pulo duplo, nada no ar, sobe aqui. Tá bom. Ali é mais alto. Vamos pra lá. Agora nada até pra lá. Se bem que não faz sentido subir aqui, né? Aqui é um local longe da ponta. Não, tá tudo bem. Vamos pra lá. Tá, a gente só precisa subir nas árvores mais altas de Utopia. Tá, eu acho que eu tô vendo uma forma de sair da cidade. Por enquanto isso vai bastar. Tá. Calma. 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 Foi? É, eu acho que foi. O único problema é que o Pedrux me doou essa armadura aqui, mas eu ainda não consegui encantar ela. Então, enquanto ela não tá forte o suficiente, eu preciso achar algum local pra eu me jogar daqui. Algum local com água. Algum local seguro. Ali. Ali é perfeito. Tá, eu só tenho uma chance. E... Foi! Tá, isso foi arriscado. Tá bom, eu só preciso correr em segurança até a base do Delete. Não estou aqui na base do Delete, vulgo NASA. E o que eu preciso aqui na base dele é, na realidade, um item dele. Ele já me impressou uma vez esse item. Esse daqui mesmo é a Builder. Ele tem duas dessas. Eu vou pegar essa Builder e um Flux Point. Esses dois itens servem pra seguinte coisa. O Flux Point, que é esse negocinho aqui, ó. Ele passa energia elétrica, que o Delete tem muita. E a Builder, como vocês já viram anteriormente, ela é um bloco que é uma construtora. O Delete usou ela pra abrir esse espaço gigantesco aqui. Eu usei pra abrir um espaço pra fazer o aeroporto. E hoje, a gente vai usar pra outra coisa. Que no caso, vai ser pra fazer a cúpula que vai proteger a Utopia. Bom, agora eu preciso pegar esses itens e colocar minha roupa de prefeito de volta quando eu voltar pra cidade. Então, vamos arrumar essas coisas. Então, o Apple veio falar comigo. Pra minha sorte, ele esclareceu minhas dúvidas. Porque eu não sabia se era ele que tinha explodido a nave. Ou se os alienígenas tinham se removido ela. A gente conversou um pouco sobre esse assunto. Até que eu comecei a contar pra ele sobre o meu grande plano pra proteger a cidade. Então, é o seguinte. Agora que não tem mais a nave. O que acontece é que as muralhas continuam. E eu melhoro ainda mais essa. E o melhor. Nossa. E eu melhoro ainda mais. Para, para, para. Melhor. 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 Tá bom. E eu melhoro ainda mais esta proteção. Eu vou fazer, se não uma cúpula, um teto de vidro, de concreto. Ou, quem sabe, de Bad Rock. O que? Você tá querendo fazer uma cúpula ao redor da cidade. Você tá ficando maluco, velho. Na realidade, não. Eu tô ficando sensato. Pensa comigo. Você acha mesmo que os alienígenas vão vir pra cá com uma nave, com um mega explosivo. E isso é a coisinha mais fraca que eles têm? Você acha mesmo, Apu? Em que mundo? Será que tem outra nave? Apu, não existe um mundo que não exista uma nave maior e mais forte. Não faz o mínimo sentido. Se eles têm o poder de vir pra cá com uma nave, você acha que eles não conseguem fazer uma maior? Calma, LG. Oi. Os alienígenas vêm da lua, né? Exato. E se a gente acabar com eles na lua? Isso é uma ideia boa. Isso é uma ideia boa. Tipo, destruir a base deles na lua. Quem sabe até destruir a lua. Sei lá, pode ser. Pode funcionar bem. Mas o problema é, ainda pode ter alienígena no espaço. Eles vão pelo espaço. Então, enquanto não tiver tudo totalmente seguro, eu não vou parar. Eu vou tampar tudo aqui com Bad Rock, que eu vou conversar com vocês sobre isso já já. E eu vou garantir a proteção de todo mundo que não tem como se proteger. na cidade. Só quando todo mundo tiver bem que eu vou conseguir estar em paz. Eu não ligo nem que nem que eu morra nesse processo. Eu preciso que todo mundo esteja bem. Pera, mas como exatamente está pensando em fazer isso? Porque utopia é gigantesca, mano. Tipo, como você vai fazer uma cúpula? Então, tem dois métodos. A muralha nem é redonda. Na realidade, é um pouco mais fácil do que parece. Eu posso fazer uma cúpula ou um teto reto. Eu consegui com delete. Isso aqui é uma Builder. É uma máquina construtora. Eu acho que é o que o Jonathan usa. Basicamente com ela, eu posso escolher a área que eu quiser e colocar blocos ou tirar blocos. Tá ligado? É uma máquina muito roubada e prática. E junto com ela, eu consegui energia elétrica infinita. Não infinita, mas para mim é infinita, porque é do delete. E ele deixou usado. É tudo dele. Então, basicamente, eu posso preencher tudo com o bloco que eu quiser. Tá aí. E você está pensando em utilizar bedrock, é isso? É aí que entra o menino por. Tá. Você quer a minha picareta? Eu queria bedrock. Vou ter que pegar. Você não tem tudo assim, não? Olha, vem. Vem cá. Vem cá comigo. Vem comigo. Eu possivelmente tenha um pouco na minha loja. Mas assim, LG, depois que a gente resolver toda essa parada de utopia e esses problemas, você vai ficar me devendo, hein? Olha, apoio. Eu não sei se dinheiro tem valor. Mano, como não tem valor, velho? Como é que eu vou? Como é que eu vou construir minha casa nova? Eu estou sem casa, LG. Bom, desde o momento que o gerente do banco, que era a pessoa que cuidava do dinheiro, sumiu, eu não sei mais se o dinheiro vale algo. Pera, como assim sumiu? Depois que eu e o Pedro comprou o cofre da cidade e a gente entrou no hardcore junto com todo mundo, o Luiz simplesmente sumiu. E eu, honestamente, acredito que ele seja o problema de tudo. O Luiz não está no banco? Não. Vai lá no banco depois. Não tem segurança, não tem o Alberto, não tem nada. Tudo sumiu. Mano, todo mundo desapareceu. Não, pera, calma, calma, calma. É por isso que eu acho que a gente está à deriva, entendeu? Tá entendendo agora? Tô, tô, tô entendendo. Mas olha só, aqui não tem muitas bedrock, tá? Falar pra tu que é pouca. Isso aqui é tudo que você tem? Não, tem mais um cada aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. A parte boa que a gente chama inventários aqui. Tem mais isso. Mas eu posso te emprestar a picareta, mano, pra você pegar o resto. Tá. Pera aí, faz o seguinte. Guarda esse de volta na loja, configura a loja como grátis e me empresta a picareta, porque eu não tenho espaço suficiente. Ah, calma aí. Aí, foi. Foi. Tá de graça, eu consigo pegar quantos eu quiser agora. Boa. Boa, boa, boa. Picareta, tá na mão. Beleza. Onde você vai pra pegar bedrock? Você faz aqui nesse mundo mesmo? Geralmente eu ia no topo do Nether, mano. Lá é o lugar mais fácil. Tá bom saber. Tá, agora eu preciso me encontrar com o Pedro. Que você sabe onde ele tá? Cara, eu acabei de falar com ele na frente do hospital. De repente ele tá por lá. Fala com ele, pô. Obrigado pela ajuda, mano. Se em algum momento, quando tudo se resolver, eu acho que a gente vai ter que acabar a sumir na cidade pelas nossas próprias mãos. Aí a gente refaz esse negócio de dinheiro, essa economia, a gente balancei ela melhor, porque eu acho que não é tão boa essa economia que o Luiz criou. E a gente recebe seu pagamento, tá bom? Tá bom, perfeito. Tchau, mano, valeu. Valeu. Tá, gente, eu tava procurando o Pedro, mas antes disso eu achei o The Left. Vamos aproveitar pra falar com ele. The Left. Alô, LG? Mano, como que você tá? Você tá bem? Ah, eu não tô muito bem não, LG. O que aconteceu? Tô com medo. Ah, velho, eu preciso explodir a Lua, LG. Você vai explodir a Lua mesmo então? Eu preciso explodir a Lua porque eu não tô confiando que essa nave sumiu. Eu tenho certeza que eles vão mandar mais. Ah, eu entendo. Tanto que eu até peguei a Builder lá na sua casa e a energia elétrica. Você pegou? E eu vou tapar o teto todo de Utopia pra nada mais entrar, cara. Cara, mas tem que ser com bloco resistente, LG. Eu vou colocar Bad Rock em tudo. Tá, eu acho que vai funcionar. Mas e se eu conseguir explodir lá? Isso não vai ser preciso. E, cara, na real vai sim. Porque, The Left, tem alien na Terra e tem alien na Lua. O que garante que não tem um no espaço agora? E eles voltam atrás de vingança? É verdade, LG, é verdade. Mano, foi até bom você ter vindo, velho. Porque eu tô pensando... Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Não sei se eu vou levar o Juninho. Eu não sei se isso vai dar certo. Eu não sei se eu vou voltar com vida, LG. Eu não sei. Essa TNT é muito forte. É a TNT de uma super nova. Mas supondo que dê tudo certo, você volta pra cá, né? Sim, eu vou voltar. Eu vou voltar, LG. Se der tudo certo, eu quero voltar, quero ficar com vocês. E a gente continua a Utopia. A gente continua, arruma a cidade, tem que tirar essas barreiras. Eu não sei, na verdade, se vai continuar. Se der tudo certo, eu quero tirar isso. Eu quero que a cidade volte a prosperar. Eu não sei se é coisa mais delicada se falar numa situação dessas, mas... Levando em conta que existe a possibilidade, já que você vai explodir a lua, de você não voltar. Eu posso me despedir de você e do Juninho? Pode, claro. Eu acho que você deve fazer isso. Você teve um grande peso na criação do Juninho e tudo mais. Só que ele não tá aqui agora. Ele tá no bunker ainda. Não, a gente vai lá. Aliás, eu tentei usar o seu teleportador pra ir na sua base, mas eu não consegui. Eu ia falar pra você trazer os seus funcionários pra cá, Delete, porque estando aqui eles estão seguros. Ah, é verdade. Eu tinha que trazer, mas o Tuguinho me pediu pra me fazer um negócio lá e aí eu ajudei ele e acabei que não trouxe. Não falei pra galera vir pra cá. Cuidado com o Tuguinho, cara. Ele não é gente boa. Mas tá. Tá. Então vamos lá falar com o Juninho? Bora. Vem cá, me siga. Ó, vem cá. Aqui é o bunker, né? É o mesmo lugar de antes? Sim, é o mesmo lugar. Ó, entra rápido com a porta aqui. Dá licença. Ó, o Juninho tá aqui ainda, tadinho. Ele tá brincando. Ó, Juninho. Ele gosta de ficar aqui, né? É, o House colocou esse trampolim pra ele e o bicho adora, véi. Isso que o House não gostava, né, mano? Como as coisas mudam, né? É, que o House não sabia, né? Oitado também do House. Então, oi, pessoal, oi, pessoal. E aí, Juninho, como você tá, Juninho? Tá bem? Fala pra você, eu já tô com um pouco de medo, sabe? Ah, mano, imagina. Querendo ou não, você tá riscando sua vida, né, cara? E a vida a gente só tem uma, ainda mais agora. Cara, eu não consegui voltar. Não, vai dar certo, Delete. Vai dar certo. Desculpa. Não, onde você estiver, a gente vai atrás de você, Delete. Pode ficar tranquilo, cara. Vai dar certo. Eu preciso voltar, velho. Você vai voltar, Delete. Me promete que você vai voltar. Eu vou voltar, gente. Pelo Juninho, pelo Juninho, Delete. Eu vou voltar, eu vou voltar, eu prometo. Tá bom, Delete. Agora não é hora de você ficar emocionado assim, não. Você tem que ser forte, Delete. É que eu sinto que tudo isso que tá acontecendo é culpa minha, cara. Não é, Delete. Não é, mano. Não é culpa sua. Eu peço desculpa por ter trazido os alienígenas pra cá. Eu vou consertar isso. Eu prometi, eu vou consertar. Mas vai dar tudo certo. E não é culpa sua. A gente está todo mundo junto com isso desde o primeiro dia. E a gente vai estar até o último, Delete. Desculpa. Tá tudo bem, Delete. Tá tudo bem. Tá, então já falamos com o Delete. Agora vamos... Nossa, meu Deus, mano. Foi meio intenso isso, né? Vamos falar com o Pedro, mano. Provavelmente ele deve estar no hospital e eu preciso contar pra ele sobre o meu plano. E saber como que foi a viagem de avião dele, né? Que ele foi viajar de avião, mas não sei como que foi. Pedro, tudo bom, mano? Como você tá? Oi, LG. Como é que você tá também? Eu tô bem. E como que foi a sua viagem de avião? Deu tudo certo na volta, na ida, nos seus objetivos lá? Então, foi bem. Eu... Basicamente, eu estacionei no lugar meio errado só. Mas foi de boa. Eu reformei a vila lá, deu tudo certo. Eu notei que eu não achei o avião, né? Cadê ele? Então, o avião... Aconteceu que roubaram o avião, LG. Roubaram o avião? Sim. Quem? Só que não foi uma pessoa qualquer que roubou o avião. Ela roubou o avião e se acidentou. Ela tá aqui no hospital. E assim, eu sei que você não é muito afim dessa pessoa, sabe? Ela já fez muito mal pra você e tal, mas... Sei lá, é legal você visitar. É o House que tá muito, muito... O House? Por que o House roubou o avião? Eu não sei o que ele queria. Eu só sei que ele tava acidentado e eu peguei ele num ponto e trouxe pra cá. LG, vem cá. Ele tá aqui. Mano, como assim, mano? Ele tá bem? Não, ele não tá nada bem. House! House, fala comigo, House! Ele tá desacordado. Eu acho que... Ele tá em coma? Por enquanto, ele não... Ele não mostra sinal de vida nenhum. Mas ele tá vivo, mas... Ou não tá? Ele só não mostra sinal que tá melhorando. Então ele tá em coma? Ou não? Sim. Olha, os autores falaram que é difícil, sabe? Tipo, a gente não sabe quanto tempo que ele vai ficar aqui. Ele só pode ficar aqui agora, não tem o que fazer. Tá. Você me dá uns minutos a sós pra conversar com ele? Tá bom, tá bom. Obrigado. Vou tirar o chapéu, né? Momento de respeito aqui. House! Mano, o que aconteceu, mano? Por que você pegou o avião? Não precisava fazer assim. Você podia ter pedido pra mim, eu te ensinava a pilotar. A gente é amigo. A gente tava conversando bem ontem. Não tinha por que você me roubar. Por que que tá acontecendo? Eu sei que você não é assim. Deve ter acontecido alguma coisa pra você tomar essa medida drástica, mas... Por que House? Sabe, cara? Eu preciso que você fique bem. A cidade não tá bem, mano. As pessoas precisam da nossa ajuda. E querendo ou não, você é uma das poucas pessoas que são fortes aqui. E sem você num momento desses, eu fico cada vez mais perdido. E cada vez mais triste. House, só melhora, por favor, tá bom? Eu não quero perder nenhum amigo meu. Não de novo. A última vez que eu tive que perder um amigo foi uma das piores coisas da minha vida. E por favor, não faça isso e repetir. Fica bem, tá bom? Melhoras. Bom, eu acho que agora a única coisa que nos resta é chamar o Jonathan, o Drill. Colocar essa vida pra funcionar e vamos colocar essa bad rock no teto de tudo. Não dá mais pra perder ninguém. Já perdemos demais. Pronto, a máquina tá configurada. Se tudo der certo, assim que eu colocar as bad rock nela, ela vai funcionar. Então, vamos lá. E foi. Passou um tempo legal. O Drill ajudou a gente, porque o Jonathan tá meio bolado aqui, né? Tá olhando pra... Tá disfarçando agora? Tá bom, tá bom. E a pequena de bad rock, que pra nossa sorte é indestrutível também, fez a boa e está pronto. Meu Deus. Tá um breu enorme, mano. Pra ser sincero, eu não cheguei a olhar ainda, por causa que a máquina que tava colocando tudo pra nós. Meu Deus. Eu vou espalhar algumas lâmpadas pela cidade, eu acho que é melhor se fazer. De qualquer forma, agora com a cidade protegida, eu posso finalmente partir pro meu plano de ataque final. Eu vou fazer a maior arma de todas, pra acabar com qualquer inimigo. E eu quero que assim que o Drill explode essa lua, a cidade volte ao normal pra ontem. E vai ser a força. Agora o bagulho vai pegar. Col сдou minh, agora passou. Não tenhorauen pesado. Mason al